Alô, alô! Boa tarde! Aqui é a Luciana mais uma vez e hoje eu quero agradecer as mais de 1.600 pessoas que curtiram a nossa página no Facebook. Muito obrigada! Eu tô te mostrando agora o Empire State visto do sul e eu tô aqui na rua 23, sou bem ao lado do Flat Island, que é esse prédio aqui. Bem embaixo dele tem uma MAC e seguindo essa rua aqui, atravessando uma rua pra lá, tem a MAC Pro. Então agora aqui a gente tá olhando pro sul, caminhando por aqui você chega na Union Square, na rua 14 e pra completar os prédios residenciais. Aquele espaço ali é o Madison Square Park, talvez pra ver ali na faixa. Tá vendo ali Madison Square Park? E foi ali que apareceu o primeiro Shade Shack, que agora faz sucesso até fora de Nova York, mas foi ali que começou. E olha, tá o Italy do Mario Batali, que é aquele super restaurante, super mercado, lugar gostoso, que super vale a pena conhecer. E a gente vai lá daqui a pouquinho, tá bom? Então até já, beijo! Vem do Flat Island do Norte. Tá aí a largura dele. E aqui embaixo tem um espaço de arte, uma instalação de copinhos de papel. Então aqui, imagina só esse cômodo, como esse bem aqui no cantinho do Flat Island. Aqui tá descendo a quinta avenida. Muito bem, eu acabei de sair do Italy e como eles pedem que não se filme lá dentro, mas as fotos estão autorizadas, vocês ficam aí com algumas imagens. E aproveita pra ver a luz mudando aqui, que é lindo. Um beijo, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!